Fala pessoal, beleza? Aqui é Daniel Martins e vamos aí para a nossa sétima aula sobre nosso treinamento de Google Ads, tá? Até então, pessoal, só fazendo um breve resumo aqui do que a gente já fez, nós já montamos a nossa estrutura, criamos a nossa conta aí e ativamos o nosso cupom com desconto, tá? Essa aqui é a nossa estrutura. Lembrando, tem que ter congruência, tá? Eu separei algumas palavras-chave aqui, que a gente vai fazer, não vamos fazer uma campanha de branding, tá? Essa campanha de branding seria o quê? É a campanha que eu chamo o nome próprio do produto, tá? Eu vou ensinar você daqui a criar campanha para palavras-chave que tenham a ver com o assunto que você quer vender, tá? Lembrando, palavras-chave que sejam quentes, não palavras-chave que não demonstrem interesse das pessoas em comprar. Nós queremos palavras que tenham intenção de compra na pesquisa, tá bom? Então, aqui eu separei algumas palavras-chave e lembrando que a sua estrutura tem que estar de acordo com as palavras-chave que você vai anunciar, certo? Se você quer anunciar para dieta fit, secar barriga, perder peso, na sua estrutura, na sua página, no seu site, tem que ter isso para identificar a congruência. Ou seja, se a pessoa pesquisar sobre diminuir barriga, secar barriga, lá no seu site tem que estar falando alguma coisa sobre secar barriga, perder barriguinha, tá? Então, essa aqui é a estrutura que a gente criou aí no Google Site. Eu dei uma alterada aqui, ó. Coloquei alguns emojis aqui para dar mais uma personificada, né? Deixar mais atraente um pouquinho. Coloquei esse termo aqui, tá? Que eu vi que tem uma palavra-chave que fala bastante disso. E adicionei também uns emojis aqui e outros aqui, tá? Aqui está o link. Toda essa estrutura aqui eu criei de graça, tá? No Google Site. Para você que viu as aulas anteriores, dá uma olhada lá, que é bem simples de criar e bem rápido. Tá bom? E agora vamos criar a nossa campanha, tá? Como nós vamos fazer? Ah, só para mostrar para vocês como é que eu achei essas palavras-chave. Para quem quiser, tiver curiosidade de identificar as palavras-chave, vai aqui em ferramentas, planejador de desempenho, não, perdão, planejador de palavras-chave. Aqui, ó, ver volume de pesquisa e digita aqui o termo que você quer pesquisar, tá? O Google, ele já dá uma projeção de quanto você investisse, se você investisse aqui 4 mil, quanto você teria de retorno, tá? É uma projeção que eles fazem, mas você pode aqui fazer a sua própria projeção, né? E avaliar de acordo com o que você quiser. Não é aqui, não, é ideias de palavras-chave. Esse planejador está sempre mudando, pessoal. Pode ser que quando você veja esse vídeo esteja diferente. Então, aqui, ó, ideias de palavras-chave. Tá? Então, aqui, ó, ele tem a projeção das palavras-chave, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas é interessante você observar o quê? A concorrência, tá? Quanto maior a concorrência, ó, ele, se você parar o modo aqui, você vai dar uma lida. Mas o que é concorrência? É o número de pessoas que estão anunciando para essa palavra-chave. Então, quanto maior aqui, ó, se tiver baixa, significa pouca concorrência. Média, média concorrência. E alta, alta concorrência. Então, alta significa que tem muitas pessoas interessadas em anunciar para aquela palavra-chave. Aqui, também é interessante observar, ó, CPC, custo por clique na parte inferior, tá? Não, na parte de menores valores, ó, tá? É o menor valor que você pode atingir. E aqui é a parte de maiores valores. Então, está dentro desse range aqui. Então, é importante observar a concorrência e também o valor por clique, tá? Então, aqui eu separei algumas palavras-chave. Você faz um filtro aí, se você quiser. E vamos anunciar para essas palavras-chave aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente cria a campanha? Bem simples. Como é a primeira vez que a gente vai criar a campanha, vou clicar aqui, ó. Nova campanha. Vamos aqui em tráfego do site. Nós vamos pagar por clique. Você pode testar, ah, Daniela, mas você criou um pixel de conversão para venda. Sim, tá? Eu até conversei com o pessoal aí antes de virar a vossa aula. Existem muitas pessoas que fazem assim, tá? Dá certo você clicar, criar uma campanha de venda, sendo que você configurou um pixel para conversão de venda? Sim, o certo seria isso. Mas também funciona se você utilizar tráfego do site, tá? Então, vamos escolher aqui, tráfego do site. Nós queremos pagar por clique. Rede pesquisa. Aqui não precisa marcar nada. Isso aqui é importante, tá? Vocês saberem identificar a sua campanha. Eu gosto sempre de utilizar uma nomenclatura. Isso aqui eu aprendi com o Pedro Sobral. Quem tiver curiosidade de acessar, de saber quem é o Pedro Sobral, joga no YouTube aí que você vai ver milhares de aulas deles importantes. Vem top. Toda aula top. Então, aqui vamos identificar a nossa campanha. Eu vou colocar a campanha teste, tá? O objetivo, tráfego e para onde eu vou jogar essa campanha, tá? Palavras, chamar de keywords, fit. Eu vou desticar isso aqui, ó. Desmarcar, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não precisa preencher nada. Aqui, se não tiver marcado Brasil, marca Brasil. Não mexe nada aqui. Aqui em idiomas, é importante a gente colocar também inglês. Tá? Isso aqui é mais no sentido da pessoa que estiver utilizando o navegador em inglês. Tem algumas pessoas que botam em espanhol aqui, eu não coloco. Em público-alvo, não vamos marcar nada porque nós só queremos utilizar a palavra-chave. Orçamento, você pode colocar aí R$10 por dia, tá? Aqui é importante, tá, pessoal? Como o nosso objetivo da campanha não é conversão, tá? Você troca aqui para clique, tá? Se você quiser utilizar a campanha por conversão, você pode pagar um pouquinho mais caro? Pode. Pode converter? Pode. Mas para exemplificar, nós vamos utilizar aqui campanha por clique. E eu vou definir o limite máximo de custo por clique. O que significa isso? É o quanto que eu quero pagar por clique, tá? Então, eu quero pagar até R$2 por clique. No máximo isso. Se tiver um lance lá em que eu vou aparecer para uma palavra-chave acima de R$2, meu anúncio não vai aparecer. Tá bom? Aqui é importante, ó, nessa parte aqui, ó, programação de anúncios. Isso aqui é para a gente depois fazer um filtro e saber o que funciona diariamente, tá? Então, eu gosto de adicionar aqui todos os dias, aqui os dias da semana, tá? Então, aqui em programação de anúncios, nós vamos adicionar aqui todos os dias da semana. Então, aqui domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça e segunda, tá? Isso aqui é mais para a questão de relatório, é para você identificar o que funciona melhor durante a semana e em qual horário, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, não é uma regra, mas se você quiser fazer, pode fazer. Por enquanto, aqui nós não vamos mexer em nada, é em site links, tá? Vamos seguir. Aqui é importante também, para você saber o que você está anunciando, lembrando, organização da MyRoi. Então, quanto mais você for organizado, melhor para a sua campanha. Então, aqui eu vou identificar esse anúncio como AD1, D1, e o nome aqui, o objetivo, que é a campanha Fit, Fit, tá? Aqui nós vamos colocar as nossas palavras-chave, essas aqui, ó. Observe o seguinte, pessoal, que é importante, ó. Aqui embaixo, ele dá os tipos de concorrência que ajudam a controlar quais pesquisas podem acionar o seu anúncio. Ou seja, a partir disso aqui, que o seu anúncio vai aparecer ou não. Então, aqui, ó, ele dá aqui, ó, a palavra-chave normal aqui, ó, o texto, é a correspondência ampla, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, se você quiser saber mais, clica aqui em saber mais. Palavra-chave e correspondência de frase e palavra-chave e correspondência exata. Ou seja, vou dar um exemplo rápido aqui. Se o anúncio, se você utilizar a palavra-chave para correspondência exata, que é a palavra entre colchetes, a pessoa tem que digitar exatamente aquilo ali no Google para que o anúncio seu apareça, tá? Se você, se a pessoa digitar uma palavra-chave, dieta fit, é, 2, 3, 4, 5, fit, uma palavra, uma coisa assim sem sentido, e você não utilizar nenhum carácter, nem aspas, nem, nem, ah, eu esqueci o nome, acabei de falar, eu esqueci o nome disso. Esse carinha aqui, o seu anúncio vai aparecer, tá? Eu gosto de utilizar correspondência de frase, então nós vamos usar crase. Aqui, ó, o início e no fim das palavras-chave, tá? Só colocar crase. Se tiver alguma palavra com duplicidade aqui, você tira, tá? Para a gente não pagar algo a mais, mesmo que o próprio Google depois, ele te ajuda a otimizar a sua campanha e mostrar isso. Tá? Então, aqui nós vamos seguir, tá? E aqui é onde acontece a mágica, aqui é onde nós criamos exatamente a nossa campanha. A primeira parte aqui é o URL final, para onde o cliente vai ser levado. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, o nosso, a nossa basezinha que criamos. Tá? Título. Vamos basear o título em palavras-chave, tá? Como eu quero anunciar o RFS 200, que é o meu produto fit, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu não vou usar esse termo aqui, eu vou usar algum termo da palavra-chave. Lembrando que nós não estamos fazendo campanha para branding. O que é campanha para branding? Campanha para nome de produto. Comprar um nome, a palavra-chave do nome do produto. Nós vamos anunciar para palavras-chave de forma geral, tá? Então, aqui eu vou utilizar dieta para perder barriga. E eu vou utilizar outro termo aqui. Deixa eu ver aqui. Seque barriga em uma semana. Em até sete dias. Tá? Eu não sei se vai aprovar, tá? Mas vamos deixar aqui só de exemplo. Dieta fit. Para quando eu crio estrutura no Google Site, eu gosto de colocar um texto, um termo aqui, um termo aqui depois, tá? Porque, como muitas pessoas utilizam essa estratégia do Google Site, pode ficar muito semelhante também se você utilizar sempre aqui Google Site. Porque não é um domínio próprio, tá? Então, eu gosto de colocar aqui o texto depois do link do site aqui. Então, eu coloquei aqui dieta fit. Aqui, descrição, que vai aparecer aqui embaixo. Eu vou me basear aqui em algumas pesquisas. Deixa eu ver aqui. Eu sei um produto que vende dieta para secar em 30 dias. Acho que é esse produto aqui, né? Dieta de 17 dias. Deixa eu ver. Então, eu vou me basear nisso aqui, ó. Não vai ser igual, tá, pessoal? Nunca coloque igual. Vamos se basear. Vamos montar aqui a nossa descrição, ó. Melhor dieta para recuperar sua confiança e autoestima. Isso aqui é importante a gente colocar os primeiros, as primeiras letrinhas aqui das palavras em maiúsculo, porque isso aqui dá um destaque, tá? Seque a barriguinha em até sete dias. Então, a primeira descrição vai ser essa. Beleza? Coube certinho. Agora, a segunda descrição. Aqui, eu gosto de colocar mais prova social e garantia. O que os benefícios, tá? Na descrição, dois. Então, eu vou colocar aqui. É mais de 3 mil mulheres ajudadas. Lista VIP. Receitas deliciosas. E isso aqui também, sete dias de garantia. Essa aqui vai ser a minha descrição, dois. Tá? Beleza. Coube certinho. Eu não utilizo o título 3, mas se você quiser, ó. É esse título aqui, tá? Vamos concluir. Vamos criar outro aqui, ó. Se você copiar, ele dá para criar até 3, tá? Por que é importante criar vários anúncios aqui? Porque o próprio Google vai identificar o que é que performa melhor. E nisso nós vamos dar ênfase nele. Ou deixar aumentar o orçamento em 1, ou parar 1 que não esteja tanto assim bom. Tão bom assim, né? Outra coisa boa de você colocar aqui é o valor, tá? Por que valor? Pode colocar o valor. Como esse aqui é um anúncio que está custando 28 reais. Vou colocar apenas 28 reais. Por que? Isso aqui vai separar os curiosos, né? Então, a pessoa já sabe que vai entrar ali e vai ter que pagar alguma coisa. Isso aqui é importante colocar. Você pode também colocar site oficial, desconto, desconto de 40%, algo assim, tá? Esses são os termos legais para você colocar, tá? Mas lembrando, você pode se basear nos outros anúncios. Procura um anúncio que tenha a ver com o seu nicho no Google. Identifica lá o anúncio que a pessoa está colocando de anúncio lá diferente, tá? Todo mundo faz isso, não tem mistério nenhum. Posso colocar até isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Não, vou deixar o valor mesmo. É, vou deixar isso aqui. Vou mudar só a descrição, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar essa descrição aqui. Conhecimento, emagrecimento de mulheres, mulheres. Completo, apenas, eu vou amarecer de forma saudável. Vou tirar alguma coisa aqui, ó. Serial completo. Para. Que é tudo ao vivo, pessoal. Eu não planejei nada. Estou fazendo aqui junto com vocês, tá? Esse desconto aqui eu vou tirar. Eu vou deixar... Ele está com desconto. Eu vou estar com 15% de desconto lá. É o que está oferecendo lá no site. Concluído. Eu não vou criar um terceiro aqui. Se você quiser, a mesma coisa. É só copiar e editar lá de acordo com o que você quiser, tá? Vamos continuar. Continuar. E está pronta a nossa campanha. Tá? Aqui ele já deu, porque... Está criando. E é isso aí. Vamos voltar aqui, ó. E esperar... A nossa campanha aí ser aprovada... Ou não, tá? Vamos ver aqui em grupo de anúncios. Nossa, quando você entra aqui, está diferente. Está vendo aqui, ó. Em anúncios. Está em revisão. Tá? Daqui a um tempo a gente dá uma olhada aí. Ver se vai aprovar ou não. Se não aprovar, temos que fazer alguma alteração. Ou no site, ou na descrição. Alguma coisa vai... Não vai estar de acordo. Nós vamos aí... É... Editar para que fique de acordo com as normas do Google. Tá bom? Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tá? Essa é a nossa sétima aula sobre o Google Ads. Onde nós subimos a campanha. Tá? É bem simples, bem tranquilo. E na próxima aula eu vou ensinar vocês a como otimizar um pouquinho a campanha de vocês para algumas palavras-chave. Tá? Então, fique com Deus. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar se você tiver alguma dúvida. E até a próxima videoaula.